Fui abandonado na infância Seu orfanato, outra criança Seus pais morreram e você tem um futuro incerto A partir de hoje sou seu rei e você será meu servo Um cara então, aparece de ser meu irmão Me ensinou a pilotar, a sorrir e a lutar Eu não estava mais preso nessa solidão Um dia apanhei de uns garotos na rua Cassei um por um pra poder devolver Causei tanto medo no líder que ele se matou Pra nunca mais poder me ver E eu não aceito Porque o Shinichiro não pode ser meu Eu já disse o Mike não é meu irmão E seu único irmão deveria ser eu Descubra a verdade eu nem tenho seu sangue Se sabe a disso porque me escondeu Depois dessa briga recebe a notícia O Shinichiro morreu Com a morte dele 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 Com a morte dele